Vá, vai! Vá, vai! Diz esta canção Viva o cico então Viva o cico então Bora Tem tanto para contar Para partilhar Com a juventude E vem o dia a dia Com muita alegria Amor e saúde E quando forem Velhinhas com os seus netinhos Vão ao jardim Como é bom E luz de festas Que são honestas A se ver assim Viva a volta rija que ainda Se aguenta são os dos Cinquenta são os dos Cinquenta que gente bonita E na poderidade E na mocidade Linda no cidade Viva a volta rija Que sabe dançar E não vai parar E não vai parar Foi para vocês Diz esta canção Viva o cico então 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 Viva o cico então